Olá galera de todo o Brasil, hoje estou aqui no Efica Mix Estúdio com o maestro Flávio Nós vamos gravar a música Teus Planos, uma música católica belíssima E eu quero oferecer a todos do Ministério Chamados a Beber, na qual a gente faz parte Também quero agradecer a todos que curtem a nossa página no Facebook e também no Youtube Então, oferecer esse belíssimo louvor a todos os católicos, evangélicos também de todo o Brasil Então, vai para você aí a minha nova interpretação Eu me abro ao Teu querer Eu me rendo à Tua voz Quero me subir, me der Quero conhecer Teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem Ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro só virá por Tua voz Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim Se não for assim, não me deixe Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Sem Ti Nada posso fazer Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por Tua voz Menos passos são Deus, o meu próximo minuto é Teu Se não for assim não me deixe, dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me Senhor, meus passos são Deus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim não me deixe, dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me Senhor Quero me subir, me der Quero conhecer Teus planos Teus planos Valeu galera! Tchau Tchau Tchau